Golaços da rodada, vamos lá. Compartilhando tela. Bom, os golaços da 32ª rodada, primeiro, né? Ai, lembra do Luiz. Como esquecer do Luiz. Vai passar tudo hoje. A gente começa aí com o Thiago Galhardo. Acho que o primeiro 1, Fortaleza 2. Pegou a bola lá no meio e saiu e tocou. O Thiago Galhardo é uma espécie de Diego Souza, né, cara? É. O cara é fortão, está sempre fazendo gol. Olha lá, ele sai antes do meio de campo. Não é qualquer um que carrega uma bola assim e consegue fazer o gol, né? Aí nós temos Cuiabá, Ceará e Cuiabá. Gol do nosso Davis. Caralho, esse ponto foi mais de mim mesmo. Driblou o goleiro. Foi Ceará 1, Cuiabá 1. Foi o jogo da... É, um vazão. Juventude 1, Atlético Goianiense 1. Gol do Elton Rato, de falta. O Elton Rato, que o Jorginho falou que o Vasco tem que contratar o Elton Rato no ano que vem. Caralho, que diagem do Jorginho, coitado. Se você estiver aqui, a gente fala sobre isso, Jorginho. Pronto. Pelo amor de Deus, cara. Bragantino 0, Santos 2. Gol do Ângelo aí. Menino mais novo aí a jogar na Vila, né? Acho que bateu os recordes aí. 17 anos. Mais uma joia aí. Mais um menino da Vila. É impressionante como surge o garoto aí, né? No Santos e no Fluminense. E aí, o golaço da 32ª rodada. Quem vai? Pra mim, hoje. Pra mim, o Mestre Splinter. O Elton Rato? É. Eu também vou ficar com o Elton Rato aí. Quem sabe aí uma dica pro Vascão. Não fala isso não que o Jorginho. Jorginho é a nossa audiência aí. Pô, vai levar isso lá pra mim. Pro Paulo Grax. O Vascão aqui tá dando certo. Porque vai pintar no ano que vem. Esse cara é muito bom pra trate goianiense, juventude, cuiabá. Esse que é o lance, né, cara? É, então tá. Então o Elton Rato aí, golaço da 32ª rodada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.